Oi meus amor, tudo bem com vocês? Eu acabei de gravar um vídeo mostrando os produtos da Soul Power que eu recebi. Vocês com certeza já viram esse vídeo e eu tenho que agora organizar os meus produtos. E eu resolvi gravar pra vocês, pra vocês verem aonde eu vou enfiar tanta coisa, porque os meus espaços são bem pequenos. E aqui ó, tá uma bagunça. Eu vou mostrar pra vocês direitinho a bagunça que tá isso aqui e vou organizar. Ah, não sei ainda como que eu vou fazer, em que que eu vou separar. Antes eu separava, tipo, aqui nessa parte de cima eu colocava só as máscaras de hidratação. Essa parte aqui era a parte de creme de pele, óleos e perfume. E nessa parte de baixo aqui, deixa eu mostrar pra vocês. E nessa parte de baixo aqui eu colocava creme de pentear. Só que tá uma zona, tá muito bagunçado e eu vou ter que arrumar isso agora e eu vou mostrar pra vocês. Então, confere aí comigo e vamos ver que dia que vai acabar essa arrumação. Gente, até subi numa cadeira pra vocês verem. Ó, esse potão aqui, ele ficava lá embaixo. Então, olha só como que tá bagunçado, tá vendo? Tá tudo misturado aqui. Tem condicionador, tem creme de pentear aqui. Na verdade, eu nem uso esse creme de pentear e tá aqui, porque eu tenho que doar ele pra alguém, porque não deu certo pro meu cabelo. Tem máscara de hidratação, com creme de pentear, com multifuncional, tá uma bagunça, tá vendo? Então, eu vou ter que tirar isso tudo. Aqui na parte de baixo tem tudo. Tem balme, tem creme de pele, tem perfume. Olha aqui da Salon Line, tem perfume lá atrás, tem esse copinho da Salon aqui que eu recebi, tem perfume. Tá uma zona, ó os olhos, tá vendo? A bagunça que tá. E aqui onde ficava os cremes de pentear, tem até caixa aqui de tinta que eu já fiz o... Ai! Caiu. Tem até caixa de tinta que eu pintei o cabelo. Tem produto aqui que, tipo, eu já gravei acabado, só que eu devolvi pro lugar, porque eu tenho que jogar fora, fica apegada aos potes. Isso aqui já acabou, já gravei vídeo, vocês já viram? Isso aqui também já acabou. Tá vendo? Ó, tá bem bagunçado, ó. Então, bora tirar isso aqui, pra vocês verem como que vai ficar depois. Deixa eu mostrar de longe pra vocês. Então, eu tenho esses três nichos aqui no guarda-roupa, só esses três lugares pra guardar esses cremes. Vou tirar tudo daqui, tirar tudo mesmo, limpar e organizar. Esqueci de mostrar os produtos da Soul Power, porque tá aqueles três nichos ali cheios de coisa. Aqui na minha cama, tá os produtos da Soul Power que eu recebi e que eu tava gravando vídeo. Olha aí, é muita coisa, ó. Muita coisa. E eu tenho que ver como que eu vou enfiar tudo isso aqui no meu guarda-roupa. São vinte e cinco produtos. E eu tenho que ver como que eu vou enfiar tudo isso aqui no meu guarda-roupa. Olha isso, gente. Minha cama tomada de produtos. Agora, como que eu vou fazer pra colocar isso aqui naquele espaço é que são elas. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti